E aí galera, tudo bem? Viemos aqui na pizzaria Boluço, vamos gravar um vídeo aqui nessa pizzaria legal, fica situada aqui em Boa, São Paulo, Alto Tietê, e nós vamos mostrar pra vocês aí algumas pizzas aí, cardápio, nós pedimos uma pizza aí de camarão 1, com a borda aí recheada, um pouco diferente das pizzas normais aí que a gente está acostumado, vamos mostrar pra vocês aí, beleza pessoal, o ambiente aqui é legal, agradável, vamos fazer um vídeo legal aí pra vocês acompanharem, quem quiser vir aí, nós vamos deixar na descrição aí do vídeo os endereços. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, chegou a nossa pizza de camarão com catupiry, borda pãozinho de frango com catupiry e por fora medalhão. De sobremesa pedimos essa pizza meia churros e meia black white, comemos primeiro e depois gravamos. Música